A chuva da véspera da eleição fez os cabos eleitorais desaparecerem, deixando para trás muita sujeira. Em Taubaté, os santinhos dos candidatos forraram a Praça Dom Epaminondas. E nas calçadas, a propaganda ocupava quase que totalmente o espaço dos pedestres. Será que essa estratégia realmente conquista os votos de última hora? Não está com nada. Não adianta, todo mundo já sabe quem vai votar. Eu acho que não. Acho que quem decidiu já tem que ter decidido antes. Isso não vai ajudar em nada. Mas muita gente ainda não sabe em quem votar. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 66% dos eleitores brasileiros não escolheram candidatos a deputado, por exemplo. Outra dúvida refere-se aos documentos exigidos na votação. Título de eleitor e a carteira de identidade. Então esses dois? É, só o título não pode. Tem que ser os dois. Se levar só o RG pode ser. O título de eleitor não é mais obrigatório. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que basta levar um documento com foto, que pode ser RG, carteira de trabalho ou passaporte. Quem levar só o título não poderá votar. Também recomenda-se não ir até a sessão eleitoral com camiseta ou boné de candidatos, porque poderá ser interpretado como boca de urna. Somente broches ou adesivos estão liberados. Outra mudança em relação às últimas eleições é a suspensão da lei seca no Estado de São Paulo. Neste domingo, bebidas alcoólicas poderão ser vendidas antes, durante e depois da votação. Esta choperia em Taubaté nem iria abrir no domingo. Agora espera faturar 50% a mais. E por segunda-feira ser feriado, nós vamos considerar que seja um sábado. O domingo passaria a ser um sábado em vendas. Apesar do tempo, que não está um tempo legal, tem boa hora e vai ajudar bastante.